Oi, segura a porta aí, só um minutinho, por favor. Segura a porta, por favor, com a gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Oh, moça, o que que aconteceu aí? Vem cá, moça, vem o que aconteceu. Aí, devagar, devagar, vem, 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 devagar. É rapidinho, tá? Vamos encaixar ele aí. Só um minutinho, pegar as flores aqui. Só um minutinho. Oh, oi, oi, oi! Oh, oi, oi, oi! Oh, oi, oi, oi! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou chegando! O que aconteceu, rapaz? Vem aqui! Aperta o botão. Aperta o início. Mais um minutinho. Aí! Aí, aí. Aí. É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Toma um segundinho. Ô, 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 por favor. Já foi. Fechou aqui? Fechou aqui? Fechou aqui? Fechou aqui? Fechou aqui? Pegar, pegar. Segura a foto, por favor, senhora. Aí, fogo. Segura, continua a segurança. É isso. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.